Super Pop Live Super Pop é pressão Dá licença você tem que respeitar O H de fogo já vai te sobrevoar E no comando tem Hélice, Juninho, Tomix, Nandinho É o quarteto que volta pra quebrar As amigas ficam loucas, ficam loucas Esperando a hora de tomar bicada Amiga sua louca, o que é que você quer? Eu só quero uma bicada Só uma bicada Eu só quero uma bicada Só uma bicada Picada, 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 picada Picada, 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 picada Segura na pressão A novinha vai curtir É o Super Pop Live E a MC Nini Ah, Super Pop é pressão 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 Dá licença, você tem que respeitar O H de fogo já vai te sobrevoar E no comando tem Hélice, Juninho, Tomix E Nandinho é o quarteto que bota pra quebrar As amiga fica louca, fica louca Esperando a hora de tomar bicada Amiga sua louca, o que é que você quer? Eu só quero uma bicada Só uma bicada Eu só quero uma bicada Só uma bicada Picada, bicada, 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 bicada Picada, bicada, 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 bicada Tchau, tchau. Tchau, tchau.